Oi, nós pedimos a pizza. Eu sei que você já comeu, mas vem pra cá. Ah, sim, mas não, na verdade tá cheio. Eu tinha pedido, agora o meu nome lembrou, quando o meu nome ligou, eu lembrei que eu ia pra aí. Mas ainda não chegou, ainda não comi, não. Ah, tá. Bota na geladeira. O que você pediu? Costela. Costela? Aham, só de pouco. Ah, então traz, aí você come aqui com a gente, a gente come pizza. Pronto. Tá bom, então, vai, ela vai. Tá, tá bom. É, tá. A Nilce tá filmando, por isso que ela tá toda feliz nessa ligação, tá? É, porque da verdade eu sou uma... É, porque eu achei estranho, eu falei, nossa, o que você tá fazendo isso? Normalmente eu sou uma... Normalmente eu falo assim, ó, Braco, vem aqui. É? Ó, tá. Oi, mona! Tá tudo... Eu não falo assim, não. Falou, tchau. Eu sou grossa? Caramba, você... Como que eu te trato? Cala a boca, moleque! Pá! Cala a boca! Ah, que porra que eu não vou fazer não! Para de chorar! Engole choro! Engole choro! É assim. O Monark me mandou uma foto, ele me manda fotos dele de vez em quando. Eu não tô mentindo, ó. Outra foto dele que ele me mandou agora. Eu tô aqui parada e de repente... É muito amor, né, cara? O Monark me manda... Não, é pra também dele. O Monark não será mostrado novamente, pelo menos hoje, alimentando-se. Por motivos da campanha de combate ao bullying na internet. Porque, você sabe, nós defendemos a promoção da paz e do bem-estar. Seja agradável no YouTube. Basta de preconceito com os gordinhos. Eu sou bonito por natureza. Cara, vocês estão... Tá difícil, hein? Vocês não querem jogar algo mais simples, tipo... Paciência? Xadrez? Eu pulou! Eu pulou no seu onde! Como assim? Olha a te abençoe, olha a cor de bolsa! Você tem ímpeto suicida, é isso? Você se atira no precipício? Não, eu não aguento mais jogar isso daqui. O que você está fazendo, Nilce? Baixar o app da internet. Eu viajei. O carro ficou parado durante mais de 20 dias. E o que acontece com todo o carro, não importa a idade dele... Não importa a idade dele... Somente se ele tiver mais de 20 anos, continua. Não, todo carro que fica parado, tende a descarregar a bateria. E com o Jaime não foi diferente. O que ela vai fazer aqui, é a gente vai fazer uma chupeta do carro do Monark pro Jaime. É como se fosse uma transferência de vida. Exatamente. Exatamente. Agora você sai do meu carro novo. A gente vai tirar do carro novo pra dar pro carro velho, entendeu? O Monark fez a pergunta, né? Vocês não tem seguro? Você não tem seguro pra resolver isso? O que você acha que você está falando, Monark? Normalmente o seguro segura. Mas não tem seguro. Enxergar o que é polo positivo e o que é polo negativo. Não dou curso com os dois carros. Isso não é legal. Não, não é. Definitivamente não é o momento. Vamos lá, Nilce. Põe fogo no carro do Monark. Liga esse treco. Eu já vi muita gente fazendo isso. Não, não fala não. Só liga. Não deu faísca. Eu já vi muita gente fazendo isso. Dá uma pequena faísca. Vai, uma pequena faísca dentro. Tá, agora vamos desanimar. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai lá. Testa lá. Testa lá. Eu estou acompanhando. Eu estou acompanhando. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu explodi. Eu explodi. Onde é que saiu de emergência? Sai para isso, né? Agora eu vou ligar o lugar. Eu acho que está tudo mais muito ligado. Putz, você acha? Eu vou ver o outro lado. Você acha? Obrigado. Putz, grila, velho. Foi, foi. Eu sou muito mecânica. Agora você desliga o seu, Monar. Desliga. Eu sou muito mecânica. Se o YouTube não der certo, se o jornalismo acabou, oficinas mecânicas logo eu. Coisa de carro. Desligou o seu, né? Coisa de carro. Agora se eu posso correr, eu estou com o carro. Ela não sabe onde fica a chave do carro, mas ela sabe da partida de um carro que está com a bateria riada. Ela não sabe nada na hora certa. Cuidado, Nilce. Por favor, Nilce, cuidado. O quê? Porque agora está passando energia elétrica aí de um para o outro. Eu não sei, mas eu já tirei uma. Pronto. Putz, meu. Incu não, conta pra ti. Não, conta pra ti. Eu fiquei vivo. Você encostou um no outro. Eu não encostei. Saiu pra isca. Nilce, você quase morreu. Sério que saiu pra isca? Você quase morreu. Crianças, não façam esse engajamento. Se você tem um carro velho, faça um seguro, porque é uma atividade arriscada. Mas uma coisa é verdade, quando você tem amigos, você não precisa de segura. Quase pegou fogo o carro dele agora. Mas se meu carro pegasse fogo, não tem problema. Por que? Parece a cuca? Parece mesmo, mas a cuca era um jacaré, então faz todo o sentido do mundo. A cuca era um jacaré?